Jovens fortes, moços altaneiros, demandemos a rota viril Dos passados heróis brasileiros, que viveram pra glória do Brasil Juventude em vigor e nobreza, nosso esforço fiel bem traduz Por imatar será, pois, a princesa, nobre filha da terra da cruz Seja o livro, o brilhante farol, que de luzes a nossa alma reveste Como o raio cadente de sol, deste sol tropical do Nordeste Revivamos da pátria os primores, peço amigo de heróis sem rivais Relembrando entre os nossos maiores, Camarão, Anchieta e Cabral Prossigamos coesos avante, integrados no mesmo ideal Neste gesto de amor delirante, pelo solo ditoso imortal Seja o livro, o brilhante farol, que de luzes a nossa alma reveste Como o raio cadente de sol, deste sol tropical do Nordeste Durimata, estendal de beleza, ante o brilho dos seus arrebóis Sob o céu de safira e turquesa, recamada de esferas e sóis Olhos pintos na pátria bandeira, que a nobreza de um povo traduz Palmilhemos a senda altaneira, dos pioneiros do bem que reluz Seja o livro, o brilhante farol, que de luzes a nossa alma reveste Como o raio cadente de sol, deste sol tropical do Nordeste